Muito bem, daqui a pouquinho, Grêmio Recreativo e Escola de Samba, União da Vila, da Vila Nova São Roque, desfilando aqui na Passarela do Samba, aqui na Avenida Bandeirantes, em São Roque. E você vai curtir passo a passo, detalhe por detalhe, tudo aqui no jionline.com.br. Muito bem, mais de uma hora de atraso e a Escola de Samba da Vila Nova ainda não saiu, não entrou na Avenida. Até que o Luizinho, que é entregante da Escola de Samba, nos fala um pouco mais desse atraso. O que acontece, Luizinho? Mais uma vez, você vê que é falta de organização. Exigem, no regulamento, que as escolas se apresentem no horário da concentração e no horário do desfile. Só que quando a gente chega aqui, fica uma hora parada, porque o som não está funcionando, falta do quê? De estrutura, enquanto as escolas estão preparadas. Nós temos material elétrico ligado aí com geradores, que podem perder a autonomia e simplesmente desligar. Quer dizer, o efeito todo do desfile acaba em nada, porque houve um atraso de uma equipe contratada de som, porque eu não sei quem é o culpado, se é eles ou se é quem contratou. O problema é que as coisas não são respeitadas, não há regulamento respeitado por parte de quem organiza o desfile. Nós, a Escola de Samba, estamos aqui. O povo está aqui. Só que a organização não está aqui, porque as coisas não estão funcionando direito. O que o Rodrigo Bocato alega? Ele também está alegando. Também eu acho que ele não tem tanta culpa, porque afinal de contas não é ele quem contrata. Ele simplesmente diz, Luiz, nós contratamos uma equipe que ganhou a, não sei como é que funciona, se é a licitação ou não. Eles estão aqui, só que a gente não sabe o que vai acontecer na avenida, a não ser que, durante o transcurso do evento. Eu acho que ele não tem parcela de culpa nisso. Mas eu acho que quando tem, você vai contratar uma equipe para um evento desse, esse é o maior evento popular da cidade. Não vamos considerar festa religiosa, se é que a festa popular é o carnaval. Nós temos aqui uma grande gama da população de São Roque prestigiando o evento. E mais, o turismo. Tem muita gente de fora. Vocês sabem, melhor do que ninguém, que São Roque tem muitos chacreiros, muitas pessoas que são empresários, que têm sítios aqui, vêm passar o fim de semana aqui, prestigiam o nosso carnaval. Os hotéis estão lotados. O prestígio é muito grande. Esse evento traz muito benefício para a cidade, principalmente para quem vem de fora, para o turista. E não há respeito pelas escolas, o pessoal leva isso aqui na brincadeira, enquanto nós temos que levar a sério. Obrigado, boa sorte. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chaca Chão cada A CIDADE NO BRASIL Chão todas Chão É Próximo dia Música Tem também imagens da Juventude Unida do Cambará Ela que vem pelo primeiro ano e traz como tema as maravilhas do Pantanal Tema esse que já foi abordado em outra ocasião Mas agora novamente para mostrar um pouco mais da ecologia, do cuidado com o meio ambiente Vem aí as maravilhas do Pantanal com a Juventude Unida do Cambará Vamos lá Música 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 Música